Que o esporte é fundamental na vida das pessoas, todo mundo sabe, né? E o hábito pra dar certo deve ser ensinado desde cedo às crianças. Pois é, Lucas! E a Claudinha agora tem que começar a pensar nisso. Ela tava escondendo, ela não vai dar mais pra esconder, essa barriguinha tá crescendo. Claudinha tá grávida, vai ser mamãe. Tá uma mamãe linda, viu gente? Ainda tá com a barriga pequena ainda, mas vai crescer essa barriga. E você já pensou em algum exercício aí pro bebê quando nascer? Ai, Milena, eu já pensei em vários. Em primeiro lugar, né? Acho que eu tenho que cuidar de mim, né? Mas depois que ela nascer, aí sim, pensei em uma atividade muito legal que mexe com o corpo e a mente dos pequenos. Eu fui lá já pra conhecer, viu? É yoga infantil, gente. A criançada adora. Estica daqui, alonga dali, epa, sem perder o equilíbrio. Assim, é a aula de yoga pra crianças. Cada postura é uma brincadeira. A gente viu que eles trabalham com bichos, né? Com posturas de animais. Agora, dá pra perguntar assim, quais são os bichos que tem? Sapo. Sapo? Como é que é o sapo? Sapo, como que é o sapo? Cachorro. Tem cachorro também? Como que é o cachorro? Tem cobra. Gato? Tem cobra. Como que é a cobra? É de forma lúdica que os pequenos passam a se interessar pelas aulas. E não é só o corpo que se mexe, não. A prática tem efeitos também no comportamento das crianças. Daniela, mãe de Júlia de 7 anos, já percebeu as mudanças. O que mudou na vida da Júlia? Mudou alguma coisa? Mudou, bastante coisa. A Júlia é agitadinha? É, é bem agitada. Ela é uma criança, assim, inferativa no bom sentido, né? E eu achei que ela melhorou, assim. Ela consegue ficar, assim, mais sossegada por um período maior de tempo. O sossego vem em grande parte por causa da respiração, um dos pilares da yoga. A gente começa a primeira coisa a partir da respiração, né? Então a gente faz os trabalhos pra eles entenderem como é importante respirar, como é a respiração do calma. E depois a gente passa pros asanas, que são as posturas. Eu acho legal porque a gente aprende várias posturas e a gente faz várias massagens e aprende um monte de coisa nova. Peraí, Júlia! Você disse massagens! E não é que ela tá certa? Em todas as aulas, há um momento dedicado ao relaxamento. Só pra vocês terem uma ideia, a gente tá no meio do dia agora, por volta de 4 da tarde. Olha o silêncio. Dá licença, eu vou até passar devagarzinho aqui. Gente, a criançada meditando, relaxando, em silêncio. Isso é incrível. Eu acho que se elas estivessem em qualquer outro lugar, que não na aula de yoga, elas não estariam assim. Ela auxilia muito na concentração, né? Na descoberta também, conhecimento do corpo, a flexibilidade da criança. Ajuda no bem-estar geral. A prática é recomendada a partir dos 3 anos de idade. Mas mesmo com todos esses benefícios, claro, os pequenos continuam sendo crianças. E a concentração vai até um certo ponto. Quem dos seus amiguinhos aqui quer o mais concentrado ou o mais bagunceiro? Eu acho que o mais bagunceiro é o de 11. Estou mais de fazer postura do que massagem. Daí eu fico mais agitado, mas quando eu fico na postura, eu fico relaxado. E calminho? Calminho, é... Calminho, só um pouquinho. Mais importante do que a calma é o respeito ao próximo, um dos grandes ensinamentos da yoga. E essa lição, todos eles já aprenderam. Tudo de bom pra mim, tudo de bom pra você, tudo de bom pra todos nós. Namastê. No próximo bloco. No meio de tanta gente eu encontrei você. Nesse sábado no Esporte Fantástico, você vai descobrir quem é a jogadora da Seleção Brasileira de Futebol, dona dessa voz impressionante. Nunca mais. Estamos de volta ao vivo com o Esporte Fantástico aqui na tela da Record pra falar que a gente descobriu uma prima da apresentadora Ana Rickman, né, Milena? Que também faz sucesso, gente. É, mas não é nas passarelas, não. É no campo de futebol e na música. Elas são loiras, bonitas e possuem outras coisas em comum. Pois me ligue aqui... Os olhos são claros, mãe? Um pouquinho. Um pouquinho. É do Sul? Sim. E se chama Mônica Rickman? Uhum. Você é a prima da Ana Rickman, mulher? Uhum. Vamos dizer que sim. Distante, tem. Tem. O pai dela era a prima da minha mãe. Parabéns pelo esforço, parabéns. Enquanto a prima famosa é a estrela de TV... É uma gracinha. Mônica faz sucesso com a bola nos pés. E você, já se encontraram? Não, não sei. Acho que ela nem sabe. Vestindo a camisa da seleção brasileira, ao lado de Cristiane, Formiga e companhia, ela conquistou a medalha de ouro no Pan de Toronto, título mais importante da carreira até aqui. Cristiane vai subir, Formiga! Gol! E a gente precisava, né? Importante pelo trabalho também. A gente já vinha fazendo e não conseguiu desenvolver o melhor no Mundial, então foi como se fosse um presente no Pan. A gente ficou muito feliz com o resultado. Agora, quem vê a Mônica aqui, no campo de futebol, nem imagina que ela não brilha assim. Só nos gramados, não, meu amigo. Tô falando a verdade? Eu sempre quis estar aqui, não te perturba, domingo de manhã. Numa tabelinha com o violão, a zagueira solta a voz. Sua voz de sono, domingo de manhã. O violão entrou na sua vida antes da chuteira? Praticamente junto, vamos dizer, né? Porque o amor pelo futebol começou desde a infância, nas brincadeiras. E a música foi vindo aos pouquinhos. Eu sempre gostei muito de música, sempre curti escutar, cantar, dançar. Esse talento musical fez dela cantora oficial da Seleção Brasileira. Eu vou sair nessas horas de confusão. Eu sou muito parceira de quarto dela, ela sempre tá lá tocando. Solta a voz. Sim. E canta bem, Mônica? Muito. Vocês pagariam pra assistir a Mônica? Pra escutá-la tocar? Hã? Sim. Pagariam? Sim, né, gente? E mesmo? Dependendo da rua de cachê. Na verdade, as companheiras de bola já acompanharam, inclusive, uma apresentação da Mônica num barzinho. É, tive uma oportunidade na Aquara. Ali pude fazer a primeira apresentação, então foi uma coisa muito legal. As crianças compareceram, elas foram lá. Para a tristeza dos fãs, a promissora carreira nos palcos teve de dar um tempo. Por enquanto, Mônica se dedica mesmo ao futebol. No ano que vem, o desafio é conquistar a medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio. É uma expectativa boa, né? A gente tá procurando fazer o melhor trabalho possível, visando a medalha de ouro, né? Que a gente sabe que é importante pra modalidade, né? Não só pra nós, mas pra modalidade no geral, no Brasil. É por ser inédito. Por ser inédito. Então, a gente tá trabalhando e esperando que dê certo. Mas, quem sabe, depois que a zagueira pendurar as chuteiras, a música não toque o coração dela. O estilo romântico não é por acaso. É uma homenagem da Mônica às jogadoras apaixonadas dessa seleção. Se o amor bater na nossa porta, que sorte a nossa. Deve ser o coração, daí eu já não sei, né? Amores por aí. É o coração. É. Músicas românticas, né? Pergunta pra essa aqui que ela sabe. Eu que, eu que. Conta aí, Bárbara. Ô, Bárbara, conta pra gente. A gente tem algo a ver com o coração, essa música, então? A gente tem a ver com tudo, né? Em si, a letra da música, ela é perfeita. Nós vamos torcer para que esse time continue jogando por música. E afinar nas Olimpíadas do Rio 2016. Legal, parabéns. Bonito e muito talentoso. Em 1988, um time do Nordeste foi a sensação do futebol brasileiro. É, e no ataque daquele time, um jovem de 20 anos ganhou fama de artilheiro. Será que você se lembra de Charles Baiano? Quando a bola caía nos pés dele, uma certeza. Era no fundo da rede que a redonda parava. A torcida tricolor se acostumou a ver Charles fazendo muitos gols com a camisa do Bahia. Mas o objetivo agora é diferente. O dono da camisa 9 do título brasileiro de 88 virou professor. A missão atual é colocar o clube do coração na elite do futebol. O Esporte Fantástico hoje vai relembrar a história do ex-atacante Charles Fabián, que brilhou no futebol brasileiro no final da década de 80. Especialmente o torcedor tricolor não vai esquecer. O Bahia venceu o Corinthians por 2 a 0. E nesse jogo, o Charles fez o gol da vitória e foi aos 45 minutos do segundo tempo. E não é à toa, Charles, que você recebeu o apelido carinhoso de Anjo 45. Um dos gols mais bonitos que eu fiz no Bahia. E ficou marcado ali, que se iniciou e depois também teve alguns jogos, que eu marquei o jogo sempre no final das partidas. E aí o pessoal começou a chamar de Anjo 45. Os gols chamaram a atenção. Em pouco tempo, Charles Baiano, como também ficou conhecido, chegou à seleção brasileira. Na estreia, marcou dois gols na goleada de 4 a 1 sobre o Peru. E é naquele jogo, realmente, onde a seleção colocou no cenário internacional. Valorizado, o atacante deixou a boa terra em busca do sucesso no Cruzeiro. Em Minas, ajudou a Raposa a conquistar a Supercopa dos Campeões da Libertadores. O Cruzeiro dos clubes que eu joguei depois do Bahia é um clube que eu mais me identifiquei, né? Identifiquei porque, além de ser vizinho territorialmente, a minha família toda é mineira. O bom futebol e os gols chamaram a atenção de um dos maiores jogadores do futebol mundial. Diego Maradona viu em Charles talento o suficiente para vestir a camisa no time de coração. O Boca Juniors. Foi então que o argentino comprou o passe do Baiano e o levou para a Argentina. Isso aqui, para mim, foi muito marcante. Tanto que, quando ele me comprou, ninguém estava acreditando no que estava acontecendo, né? De volta ao Brasil, Charles ainda teve passagens pelo Grêmio e Flamengo. Apesar de jovem, as contusões foram cruciais para que o Anjo 45 encerrasse a carreira precocemente. A vontade de continuar jogando futebol era grande e, infelizmente, não consegui. O amor pelo futebol, especialmente pelo time do coração, fez com que Charles voltasse ao Bahia em 2006. Primeiro comandou as categorias de base. E agora, pelo time principal, pode garantir o retorno à primeira divisão do brasileiro. Será que sobe? Com certeza. O Bahia está trabalhando para isso. O trabalho está sendo feito, está nesse sentido. Para quem já foi referência na arte de balançar as redes, hoje Charles ensina tudo o que sabe para os atacantes do Bahia. E, ao que parece, vem dando certo. Chiesa é o principal artilheiro da equipe na temporada, com 27 gols. É um jogador extremamente versátil. Chiesa é um jogador que usa muito bem a velocidade. Joga de referência, que usa muito bem o cabeceio. Quer dizer, para marcar Chiesa é muito difícil. Mas, quando o assunto é a camisa 9 do tricolor baiano, não tem como não lembrar do ídolo Charles. E a pergunta que não quer calar. Charles, você tem saudade de balançar as redes? Ah, com certeza. Eu estou vendo Chiesa balançar e eu falei que ele vai fazer mais gol com você, Chiesa. Mas é importante, né? É importante a gente ter esse gostinho, saber que você fez alguma coisa importante na sua carreira. Saber que você criou situações na sua carreira que você sente saudade, sente orgulho. E com certeza eu sinto muito orgulho de tudo aquilo que eu fiz no futebol. Conheça a fera do BMX que trocou o balé por uma bike. Priscila é uma espécie de duas em uma. A Bela, que gosta de se maquiar, muitas vezes se transforma na fera e ama pedalar. Estamos de volta. E enquanto o mundo se vê assombrado pela violência, um ex-segurança patrimonial do Rio de Janeiro dá um exemplo. É, através do boxe, ele tenta tirar jovens de uma comunidade pobre do caminho do tráfico. E para continuar com o projeto, ele tem que se virar na cozinha. Um golpe certeiro contra a violência e as drogas. O projeto social Fábrica de Campeões é a única opção de lazer do pequeno bairro Retiro, no distrito de Maricá, localizado a 80 quilômetros do Rio de Janeiro. Esse lugar aqui é tudo que a gente tem, porque não oferece mais nada no mundo, só tem negócio de drogas, matança, então o boxe que deixa a gente mais calmo. Rômulo é um dos alunos de Douglas Tadeu, o homem por trás do projeto que trouxe tranquilidade e esperança para essa garotada. Amo esse cara, ele, para mim é tudo. Que emocionante. Se não fosse o Douglas na tua vida, esse projeto, você acha que você, como é que você estaria hoje? Eu sei lá, acho que eu já estaria debaixo da terra, que eu não vou ensinar a ele para poder me ajudar. Mas a luta de Douglas começa bem antes dele entrar no ringue. É nessa cozinha que é feito o alimento que sustenta essa fábrica de campeões. Douglas, o que você faz nessa cozinha? Bom, nessa cozinha aqui, a gente fabrica, nós fabricamos aqui salgados de forno italiano, esfirra de carne, frango, calabresa, croissant de queijo guiabá e uma infinidade de salgados, né? Salgados e pizzas que são vendidos no próprio galpão ou ao longo da estrada para manter o projeto. O primeiro aluno da fábrica de campeões foi Daniel. Aos 15 anos, ele descobriu que o então vizinho era boxeador. E de tanto insistir, conseguiu fazer Douglas largar o emprego de segurança para se dedicar às aulas. Hoje, o ex-aluno é professor de lutas. Ele sempre falava que queria fazer isso. E assim como ele, eu acreditei, fiz minha parte como atleta, treinava e aprendi muitas coisas. Vim aprendendo muitas coisas. Uma das coisas é acreditar no seu sonho. Assim como ele teve esse sonho aqui, eu tenho meu sonho de montar um centro de treinamento. Douglas já perdeu as contas de quantas lutas ajudou a vencer. Mas as derrotas, ele não esquece. Eu vejo crianças se perdendo, né? Se perdendo, se envolvendo com crime. Crianças que muitas crianças não estão estudando. Eu tenho vários exemplos aqui dentro da fábrica de campeões mesmo. Eu tenho um atleta aqui. Tive um atleta, um excelente atleta, que hoje ele se entregou ao tráfico. Consegui uma internação para ele, fiz tudo para tirar ele desse caminho. Mas não adiantou. Foi uma luta que eu perdi. Mas no final de todos os rounds, ele sabe que é um vencedor. Além do trabalho com as crianças, Douglas abre o espaço para ex-detentos cumprirem penas alternativas. Felipe ficou preso durante quatro meses por tráfico de drogas. E paga o resto da sentença, fazendo a limpeza do galpão. Eu costumo dizer para ele que é que eu entrei como um menino imprudente e vou sair como um homem consciente. Eu cheguei como usuário de droga, cheguei com a mente totalmente diferente. Aí de tanto conselho dele, de tanto ele falar, de escutar, ele conversando com as crianças. Não era comigo, era com as crianças. Aquilo foi entrando na minha mente, entrando na minha mente, até que um dia eu falei, pô, essa sua droga está com razão. Chega de droga, não quero mais. Aqui, os ensinamentos parecem mesmo ganhar eco. Dinheiro perdido. Saúde perdida. Tudo perdido. Caráter perdido. Tudo perdido. Isso aí. Pai, professor, conselheiro, Douglas Tadeu é um recordista.